Vem cá! Mas você é topetuda mesmo, hein, menina? O que você tá fazendo aqui uma hora dessas mexendo nas coisas do Eric? Cadê ele? Cadê ele, é... Bom, eu imagino que ele deve estar sobrevoando o mar Mediterrâneo, né, Candelária? Ai, meu Deus, é mesmo? Tô com tanta coisa nessa minha cabeça que até esqueci que ele tinha enviajado. Pois é, Candelária, eu tô trabalhando. Por favor, se me dá licença. Por acaso você pretende ficar ocupando aqui esse quarto? Candelária, isso não é da sua conta. Esse é o quarto do meu namorado e eu fico o tempo que eu quiser. Aliás, eu só devo explicações à Joana, que é dona da academia e, portanto, dona desse quarto. Então você, por favor, me dê licença porque eu quero trabalhar, Candelária. Por favor, volta mais tarde. Olha, Candelária, vambora, vamo! Anda! Então tá, Israel, olha, não deixa eu te mandar notícias, hein? Um beijão. Tchau. Então, cheguei, Joana. Magali, você demorou uma eternidade. Ele acabou de desligar. O quê? Ia ficar muito caro, né, Magali? Mas ele falou que liga uma outra hora pra você. Não acredito, Joana. Olha, eu acho bom você sentar mesmo. Porque as notícias não são muito boas pra você, não. Conta, Joana. Vai, conta. Tô preparada pra tudo. Tá. Então lá vai. O Israel não volta tão cedo pro Brasil. Como assim? O que você quer dizer com tão cedo? Eu quis dizer que ele vai ficar uns dois ou três anos lá nos Estados Unidos. Não, 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 Magali, não. Meu Deus, não fica assim, não, Magali. Não fica assim, não. O tempo passa rápido. Quando você se tocar, ele já tá de volta. Isso é horrível, Joana. Eu não sei se eu vou aguentar. Vai aguentar, sim. Existem coisas bem piores na vida. Agora as novidades. O Israel já arranjou um substituto. Não, Joana. Eu não quero um substituto. Eu quero o original. Não, Magali. Um substituto pra dar aula de natação. Ah. Olha, ele falou que é um cara muito legal. Que tá morando lá há muito tempo. Que tá doido pra voltar pro Brasil. Hum? Oh, Magali. Não fica assim, não. Olha, o convite era muito bom. Ele não podia perder essa chance. Hum? Obrigada, Joana. Ele é um profissional, Magali. Ele é um atleta. Eu sei que vai ser difícil, que você vai sofrer, tá? Mas você tem que tentar entender o lado dele, Magá. É, Magá. Se você gosta do Israel mesmo, você tem que dar uma força pra ele, cara. Uma oportunidade que ele não pode perder, não. Oi, meninas. E o que tá acontecendo, hein, Magali? Que cara é essa? O Israel ligou, Dada. Ele ganhou uma bolsa e vai ficar treinando. Lá nos estados em redes. Por isso que ela tá assim. Não, ele não volta pro Brasil tão cedo. Ela tá na lama por causa disso. Ô, Magá, não fica assim. Olha, o tempo passa rápido. Quando você notar... Se alguém repetir essa frase mais uma vez, eu grito. Ai, gente, sabe o que eu queria? Um mês de sonoterapia. Goiabada com queijo de Minas. Ficar sozinha com seus pensamentos. Ai, vocês são tão legais. Mas eu queria mesmo é ficar em casa, vendo sessão da tarde, comendo um monte de coisas. Cheia de gordura, açúcar, colesterol. Ai, tipo leite condensado puro. O chocolate é mais gostoso, hein? Não, não. Eu já prefiro um brigadeiro. Vem cá, você faz com manteiga ou margarina? Nenhuma das duas. Gente, eu conheço uma receita de brigadeiro no micro-ondas que é maravilhosa. Você faz rapidinho, não precisa nem de manteiga. Ainda dá pra economizar umas calorias, hein? É isso aqui. Eu prefiro pipoca com chocolate. E refrigerante. Um choco de maga. Gente, vamos? Vamos todo mundo lá pra casa, a gente faz tudo isso? Não, mas aí não vai dar maga. A gente tem que trabalhar, né, Mariana? E você, Dado? Não, eu também não posso, Magali. Eu tenho que ler esses livros aqui. Que livros são esses, Dado? São da Fernanda. Eu peguei emprestado com ela, mas eu quero devolver o mais rápido possível. E são sobre o quê? É sobre romance? Não, não. Esse aqui, por exemplo, é Poder e Mal-Estar. Esse aqui é O Ser e o Vácuo. E esse, Ensaios sobre o Descontentamento. Bonito, né? É, bonito e chato. Quer dizer, bonito e difícil, né? É, filosofia pura. Coisa séria. Eu tô gostando muito, sabia? Olha, se vocês quiserem, eu peço depois pra Fernanda emprestar pra vocês. Só se você prometer que não vai contar o final, Dado. Filosofia pura. Filosofia pura. Filosofia pura. Aaaaaaah